Ainda que o autor venda 10 mil quângulos a 5 mil quângulos, nós os autores ambulantes não estamos a ter o retorno do dinheiro que investiu. Porque dentro disso, o dinheiro que paga a gráfica, a revisão e todo o processo do dinheiro, o autor tem que vender os livros. Isso é oneroso. Ainda que venda 5 mil quângulos a 10 mil quângulos, não retorna. E tem mais, boa parte dos angolanos preferem comprar um livro de um estrangeiro a 22 mil quângulos, 22 mil quângulos, do que comprar um livro, mas reclama-se pagar um livro de um angolano a 100 mil quângulos. Olha, o objetivo jamais deve ser...